Um jogador de futebol perdeu sua vida de modo repentino após bater a sua motocicleta na lateral de um caminhão. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis. E eu vou mostrar pra você daqui a alguns segundos. É rapidinho. Queria antes pedir para que você se tornasse nosso parceiro aqui no canal clicando nesse botão de inscrever-se. Dessa maneira você ajuda o Espaço Informativo Mais Nordestim do YouTube a crescer e em contrapartida fica super bem informado. Você pode também ativar o sininho que fica ao lado do botão para receber as notificações assim que chegar vídeos por aqui. Também pode deixar o seu like, pois assim você mais uma vez está fazendo aquele canal que agora é seu crescer. Valeu? Depois da abertura, vamos à notícia e à imagem que fez o motociclista vir a óbito. Então, rapaz, um jogador de futebol identificado como Sávio Santos Batista, de 19 anos, faleceu após bater a sua motocicleta na lateral de um caminhão. Isso aconteceu na BA 262, em trecho da cidade de Anagé, no sudoeste baiano. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis, como eu acabei de falar. O caminhoneiro que trafegava no sentido contrário da motocicleta fez uma conversão à esquerda e não percebeu a presença do motociclista. De acordo com a PRF, Sávio Santos foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Tavino Oliveira. Em seguida, foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Sávio era ex-jogador do Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia. Pelo clube, ele disputou o Campeonato Baiano Sub-20 no ano de 2020. O clube publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a partida precoce de Sávio, que aconteceu na segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, e se solidarizou com os familiares e amigos do promissor atleta. Como você pôde acompanhar nas imagens, o caminhoneiro, por distração, não viu o jovem vindo, em sentido contrário, e fez a manobra que acabou com a vida do rapaz. Realmente é uma pena a pessoa partir tão jovem de uma maneira tão repetida, por conta de descuido no trânsito, lamentável. Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima notícia.